E aí pessoal, beleza? Augusto, estamos de volta aqui para mais um vídeo. E nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como baixar Stories e Destaque do Instagram, entre outras coisas que dá para fazer também, através desse aplicativo que a gente vai usar aqui, certo? O aplicativo que a gente vai usar é esse app aqui, ele é de graça, o link dele para download está na descrição do vídeo, o link direto para o Play Store, ok? Você vai entrar no aplicativo aqui, quando você entrar no aplicativo vai ser necessário você fazer um login. Esse login pode ser feito pelo Facebook ou pelo Instagram. Vou fazer aqui o login logo diretamente com o meu Instagram, certo? Esse aplicativo aqui ele é muito bom, o único problema dele, que eu considero que é chato mesmo, é que ele tem propaganda, certo? E muita propaganda. E esses aplicativos, mas geralmente na verdade, esses aplicativos que baixam Stories e entre outras coisas aí, eles realmente tem muita propaganda e isso é chato. Mas esse aqui até que tem propaganda menos que todos os outros. Então assim, de todos os outros que eu testei, eu escolhi um que tivesse menos propaganda e que funcionasse para trazer para vocês. E esse aqui foi ele o escolhido, certo? Eu vou entrar aqui, vou logar rapidamente. Beleza, pessoal, acabei de fazer o login. Estou aqui na página inicial do aplicativo, aqui embaixo tem alguma subpágina. Olha só o que eu falei para vocês, isso não está propaganda, certo? Esse aqui é bem chato. Aí ele tem outras subpáginas aqui embaixo, certo? De download. A gente está aqui na página inicial, você vai escolher um perfil. Se você não está encontrando o perfil que você quer aqui, se você não segue ele, na verdade, você não tem esse perfil aqui. Você vai selecionar na lupa e pesquisar aqui pelo perfil que você quer. Baixar os Stories aí ou os destaques dele, certo? Mas eu vou entrar aqui no perfil do Peter. Do Peter do iNerd, eu acho que você conhece até ele. Vou entrar aqui rapidão no perfil dele, certo? Aqui vai mostrar alguns Stories, esse que ele fez agora, né? E também aqui os destaques dele. Vamos clicar aqui em meio de comunicação, a gente consegue ver também as suas postagens, como foto, as suas postagens ali no seu feed do Instagram, certo? Então dá para baixar também isso daqui. Mas a gente quer baixar aqui, é os Stories, né? Se for um Stories recente, vai estar aqui. Então os Stories que estão nesse momento, é disponível no Instagram dele. Mas se for um destaque, a gente vai clicar aqui no destaque e escolher qual é que a gente quer gravar, certo? Vou baixar aqui o volume. Vou baixar aqui. E você vai escolher qual é que você quer baixar, certo? Quando você encontrar aqui o que você quer baixar, eu quero esses Stories bem aqui da antiga do Peter. Você vai clicar bem aqui nesse ícone de download, ó. Clica aqui. E o download vai ser iniciado, olha só. Só usei em downloads, certo? O download foi iniciado. E aí a gente vai voltar aqui, ó. Clica aqui em voltar. Aqui a gente vai ver na opção de download, vai mostrar uma propaganda normal. E aí que você vai ver os downloads que foram concluídos. Está adicionando para você, você pode excluir também, você pode compartilhar. E é bem simples de usar esse aplicativo e ele está de graça, certo? Vamos olhar aqui na galeria também. E como vocês podem ver, está bem aqui o vídeo aqui na minha galeria também, ok? Muito simples de usar esse aplicativo. Eu super recomendo você baixar e usar. Como eu falei para vocês, ele tem algumas propagandas, mas não são algo que vai ficar ali 100% igual o D. Mas o que eu testei era a propaganda até em cima do vídeo que você estava assistindo. Era demais. Esse aqui não tem tantas assim. Tem sim, mas não tem tantas. Mas enfim, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o gostei. Se inscrever no canal se você não está inscrito. Ativa o sininho também para você receber aí uma indicação do vídeo. Nosso vídeo ali na sua home inicial do YouTube. Sempre que a gente postar vídeo novo, você vai ser alertado, beleza? Até mais aí. Estamos juntos sempre. Valeu e tchau, tchau. Tchau, tchau.